Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês que participam aqui da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Deus te abençoe e te faça perseverar. A grande palavra de hoje que a gente pode deixar aqui como mensagem é essa, a perseverança. Perseverar não é ser teimoso, não é dar com a cabeça o tempo inteiro na parede pensando que a parede vai ser demolida. Não, mas a perseverança é você buscar meios para atingir os fins, desde que esses meios sejam lícitos, desde que esses meios sejam honestos. Isso se chama perseverança. E quando você persevera, Deus abençoa e abençoa com amor. Abençoa porque ele está vendo o seu esforço. E aí ele faz a parte dele também. Não adianta achar que do céu vai cair a bênção só. Não. Eu tinha um professor que dizia, do céu só caem três coisas. Chuva, bênção de Deus e infelizmente avião. Tá? Mas eu tive a liberdade de acrescentar uma quarta coisa. Cocô de passarinho. Fora isso, mais nada cai do céu. A gente precisa correr atrás. Mas quando a gente corre atrás, Deus vê o nosso esforço e nos recompensa com a sua ajudinha. E que ajuda essa divina, hein? A ajuda divina é o que nos faz ir além. É dar aquele salto. Já viram quando tem aquele salto em distância? Né? A nossa função é correr. A função de Deus é deixar o vento a nosso favor pra gente ir mais longe. E ele faz isso conosco. Tá bom? E se você é um candidato que está buscando agora uma oportunidade de emprego, essa é a hora de você fazer a sua parte e Deus te dar ajudinha. Tá bom? Então, lembrando que muitas empresas nos procuram pra poder falar a respeito, né? Entregar as suas vagas pra que a gente ajude no processo seletivo. E aí, aqui no Gerando Vidas, a gente faz um pré-filtro daquilo que a gente vai mandar pra empresa. Tanto pro candidato não perder o tempo dele, nem a empresa. Então, a gente já verifica as pessoas que estão no perfil e sempre os primeiros que preencherem o formulário de inscrição, que eu vou falar mais tarde, e estiverem dentro do quantitativo das vagas. O quantitativo das vagas é aquilo que a empresa manda pra gente. Isso é fato. Agora, se, por exemplo, se a empresa manda 20 vagas pra gente, pode acontecer. No outro dia apareceu uma empresa aqui que mandou 20 vagas pra uma determinada função. Se você se inscreve e se candidata a essa vaga, você tá no perfil e foi uma das 20 primeiras pessoas que se inscreveu, você vai receber um encaminhamento. Tá, mas, Thiago, o que que é esse perfil? O perfil, simplesmente, é a escolaridade pedida e a experiência pedida. Desde que sejam comprováveis, tá? Não minta na entrevista. Não minta no formulário. Porque na hora de provar, se você não tiver aquilo ali, quem vai passar vergonha é você. Certo? Em segundo lugar, toda comunicação do Gerando Vidas é feita por e-mail. Então, tenha sempre o cuidado de olhar o seu e-mail. Seja a caixa de entrada, caixa de spam, caixa de atualizações. O que tiver. Olha as pastinhas, onde você recebe e-mails, dê uma olhadinha. Da mesmíssima forma, crie o hábito de olhar esse e-mail, pelo menos a cada hora. E não desligue das outras redes sociais. Instagram, Facebook, Telegram, LinkedIn, WhatsApp. Outro dia, uma empresa me contatou por WhatsApp pra saber se eu estava trabalhando. E se eu aceitaria uma oportunidade? Claro que eu disse que sim, né? Porque a oportunidade era maravilhosa. Porém, ela me chamou pelo WhatsApp. E ainda bem que eu tenho o hábito de olhar o WhatsApp pelo menos uma vez a cada hora. Ainda bem. Tá? Então, crie esse hábito de olhar as suas redes sociais. Quem busca emprego não pode se desvincular dessas redes. Tá bom? Então, é não perder tempo nas redes, mas verificar se houve algum chamado. Isso aí é natural. Em terceiro lugar, vamos contar que você é um candidato, se inscreveu aqui pra uma das vagas e viu que recebeu o seu encaminhamento. Tá todo feliz. Mas você não pode tirar um centavo do orçamento da sua família. Porque se você tirar um centavo desse orçamento, pode fazer a diferença entre comer ou não no dia seguinte. Ou então, pode fazer a diferença entre pagar uma conta essencial. Não se preocupe. Agradeça a Deus pela oportunidade que ele te deu. Tranquiliza teu coração e pede socorro pra gente. Como? Você vai lá no Facebook, Comunidade Gerando Vidas, vai curtir a página pra não perder nada e, imediatamente, vai iniciar uma conversa por chat, pelo próprio Facebook. O voluntário que tá de plantão, ele vai analisar o seu encaminhamento, vai ver aonde você mora, quantas passagens você gasta, se você tem Rio Card, tá? Pra quê? Pra poder te ajudar dentro da medida do possível da comunidade. Se for o caso, você com certeza vai receber essa ajuda. Ok? Vamos passar pras vagas de agora? Uma particularidade deste vídeo. E eu sei que todo mundo gosta quando eu falo isso. Pra nenhuma das vagas que eu vou falar agora neste vídeo, precisa ter a experiência na função. Todas elas são sem experiência neste vídeo, tá? Então, vamos às vagas, então. Oportunidade para estoquista em uma rede de lojas em Madureira. Uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo. Empacotador para uma rede de mercado em Olaria. São duas vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo e já precisa estar aposentado. Para essa vaga de empacotador, precisa estar aposentado e ter pelo menos o ensino fundamental completo. Oportunidade para auxiliar de loja. Para uma empresa de varejo em Del Castilho. São três vagas. É preciso ter o ensino médio completo. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais para uma empresa de serviços na ilha do governador. São duas vagas. É preciso ter apenas o ensino fundamental completo. Oportunidade para repositor em um mercado no Meier. São duas vagas. É preciso ter o ensino médio completo. Não precisa ter experiência como falamos. E agente de atendimento para uma empresa de serviços no Benfica. São sete vagas. É preciso ter o ensino médio completo. Mas para nenhuma dessas vagas que eu falei aqui, precisa ter experiência anterior na função. Ora, quero me candidatar. Eu tenho o perfil. O que eu faço, Tiago? Vai aqui embaixo. Tem um botão azul escrito. Candidatar-se à vaga. Você vai clicar nesse botão e ele vai te mandar para o formulário. Preenche o formulário com muita atenção, com muita calma, com todos os dados verdadeiros. Cuidado para não digitar a letra mais ou a menos no e-mail ou número a mais ou menos no WhatsApp. Já aconteceu comigo. A sorte é que eu consegui reverter a situação. Mas consegui. Tá bom? E manda para a gente. Os nossos voluntários de RH vão verificar se você está dentro do perfil, dentro do quantitativo de vagas. Se você estiver, você recebe então o seu encaminhamento. Tá bom? Um, lembrando também a você, que puder, seja um amigo ou colaborador da nossa comunidade católica gerando vidas. Ao mesmo tempo que nós queremos ser ponte entre você e uma empresa contratante. Nós também queremos ser ponte entre você, que pode ser generoso, dentro da medida do seu possível, e alguém que está realmente precisando de uma vaga de trabalho. Você pode doar qualquer valor, qualquer valor, para essa chave Pix que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Doe, arroba, comunidade gerando vidas ponto com ponto BR. Doe, arroba, comunidade gerando vidas ponto com ponto BR. Guarde o comprovante do seu Pix e manda aqui para esse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. 21-982-459971. 21-982-459971. O voluntário que estiver de plantão vai conversar com você, vai te agradecer pela generosidade, vai perguntar também se você está precisando de alguma ajuda. Se você estiver precisando de alguma ajuda, ou alguém muito próximo a você estiver precisando dessa ajuda, e estiver dentro das possibilidades da nossa comunidade católica gerando vidas, nós vamos te ajudar. Tá bom? São essas as vagas desse vídeo, então. Deus te abençoe e persevere. O segredo dos grandes homens e dos grandes santos da igreja também é perseverar. Então, perseveremos no nosso propósito. Que Deus vai abençoar. Que ele te abençoe e até a próxima.